Música Nelson não consegue na primeira, aí ele toca para Ramon completar, 2 a 1 Ramon busca igualdade para o Vasco e Fluminense no Maracanã, Ramon tabela com Edmundo e bate bonito na saída do goleiro Aí o Vasco esboça uma reação, tabelinha na área, Ramon bate rasteiro, 3 a 1 Ramon empata para o Vasco com um gol olímpico Só aos 49 minutos, Ramon empata Mas o jogo continua, e aos 51 minutos, novo gol de Ramon, Vasco 2 a 1 De pênalti Vasco tem um tiro livre da marca da meia lua E aos 12 minutos, conseguiu abrir o placar com esse chute de Ramon Ramon chuta colocado e empata, 2 a 2 Ramon bate no canto e o goleiro Wellerson pula no outro Vasco 1, Fluminense 0 O torcedor que estava irritado, explode de alegria logo aos 7 minutos com o gol de Ramon Edmundo retribui o passe e Ramon aumenta Vasco 2 a 0 O segundo gol nasceu numa jogada genial de Ramon, aproveitando o lançamento dentro da grande área A sequência de vitórias do Vasco continuava agora em São Januário Era a vez do Bragantino Edmundo cruzou, Ramon descontou de cabeça Grêmio 3 E o show de gols do Vasco em busca do tricampeonato não parava Agora diante do Criciúma em Santa Catarina 4 para o Vasco, 3 para o Criciúma Primeiro Ramon Novamente Ramon Mauricinho fez o primeiro e Ramon fez o segundo E quem estava lá? Ramon Para marcar o segundo gol do Vasco diante da portuguesa Partiu Ramon Pé direito, tá lá, valeu Gol do Vasco O Vasco deixou passar O Ellington se atrapalha Pode sair o quarto gol Olha o goleiro, Ramon Que golaço Gol 42 para fazer 4 a 0 Olha aí, ó O show legal Vai puxando o pé esquerdo Saiu o lançamento Olha a chance E o Hugo soltou na trave Gol Sempre perto da bola também o Pedrinho Para confundir o goleiro É o Ramon que bate Gol O Vasco Aos 30 minutos Bota de novo o Vasco na frente Uma cobrança perfeita do Ramon Mas o Flamengo não tem sossego Aos 39 é hora de Ramon marcar para o Vasco e explodir o Maracanã Partiu o Ramon Pé direito Gol Vai Ramon para a cobrança Ele contra Wagner 22 jogadas no Maracanã Ramon Dedé Muita habilidade do Dedé O chute rasteira sobra Vai marcar Gol Mas para o pequeno Ramon Nada de briga A resposta é um golaço De letra A torcida mirim Explora Aí rolou para o meio Bonito passo Olha o Vasco chegando Ramon bateu para o gol Gol É É É Do Vasco E aos 46 minutos Ramon chega ao gol da vitória para o Vasco Final 2 para o Vasco A bola desvia em Galeano É o gol de embate O árbitro dá gol olímpico de Ramon Do primeiro tempo A falta bem cobrada por Ramon No placar Vasco 1 Vitória 0 Aí o Gilberto Boa bola pelo meio A chance Ramon que tocou Guardou Gol A cobrança de Ramon Que ainda marca de falta O quinto gol do Vasco Ramon bate falta O Divan faz o corta-luz E a bola entra É o empate do Vasco As 14 o lance da falta E o gol do Ramon Bem ao estilo É o Ramon E dita cáteran Nesse Ele foi jogado ao tiro pela direita Vem o cruzamento Para o Souza No chute ela desvia no zagueiro E entra Final Vasco 2 Figueirense 0 Ramon recebe lançamento e amplia 2 a 1 Vasco Placar final E Ramon descontou O goleador Ramon fez o quarto gol dele no campeonato E deixou tudo igual O Rio falta para o Vasco Que Ramon cobrou e fez o único gol da vitória sobre o Paraná E quem tem talento e frieza é Petkovic Ele não se abala ao enfrentar o ex-time Cruza na medida para Ramon Sozinho fazer 1 a 0 Petkovic cobra falta Na cabeça de Ramon E Ramon mais uma vez sobe sem marcação Mais uma oportunidade E dessa vez Ramon não vacila 3 a 1 Mas Ramon, incansável Não perde a chance de diminuir 4 a 2 Ramon dominou Limpou Bateu Defendeu Rogi vai para o gol Gol Um no Vasco De novo Ramon Ramon bate e faz 2 a 1 Vasco No segundo gol a zaga da ponte ainda tenta salvar Mas Ramon na segunda tentativa bate no canto Aos 41 minutos Ramon bate e empata 1 a 1 Levantou na área, vem o Vasco Sobrou para o Ramon É gol Pode sair o grito de gol Ramon Correu É gol O Ramon de novo Ele está na área, na tabelinha Com o Edilson Recebeu na frente Furou para o pitão Gol do Vasco Toque Gol Ele vai para cima da marcação Entra na área o Diego Cruzamento Toque Gol Vasco bateu o escanteio curtinho E Ramon pôs a bola no ângulo 1 a 1 Jogada individual do baixinho Madson Cruzamento E gol 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 Vasco da Gama Ramon 0-2 Vasco 1 2-rigin É gol Obrigado.